Fala galera, tá rolando já o joguinho aqui, ó, Vasco e Corinthians, décima sexta rodada, hoje a gente tá fechado com o Vasco, né, com o Vasco sempre. Desculpa, eu tô sem voz, mas sou Vasco hoje, pô. Goliu muito esperma essa semana, vamos quebrar esse tabu aí de não sei quantos anos já, e botar os caras na Z4, né. Por favor. O foco hoje é o Corinthians do Z4. Valeu, segue os lados aí. Ó, sobrou, 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 dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Pelo amor de Deus. Virou, chutou, virou, chutou. Segura. Tira, tira, tira. Ai! Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Você é um adolescente, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Bolão, 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 bolão. Que isso, bora, 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 bora. Ai! Ai, já tava impedido, velho. Puta jogada, moleque. Ai, meu Deus. Leila. Leila, queremos você aqui. Faz lá o Jardim. Sobrou, sobrou, sobrou. Bora, 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 bora. Gol do Estepo. Bora, 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 bora. Gol do Estepo. Lindo, linda, linda, linda. Feito, feito, feito. Ai, ah, não, 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 não. Ah, que burrice, pô. Que burrice, velho. Cadê a marcação, gente? Vai chegar. Não vou bobear, não. Ai! E eu gritei gol. Nossa, que lançamento, hein? Pô, o Vete é muito bom também, né? Caraca, velho. Lindo, linda, 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 linda. Vê, pô. Foi o Piton, o Leito, o Ex. Feito. Goleirão deu um balde para o Sininho do T-Rex ali, hein? Ah, isso é normal o Gugoríntias, né, velho? Ah, que isso, velho. Que golaço. Nossa, que jogada do Piton. Leito, o Ex, o Adson começou a... Eu não consigo falar. O Adson começou, era do Corinthians, e o Benete terminou. O Piton terminou e também era do Corinthians. É a lei do Ex. O Corinthians e pra puta que... O jogo tá meio, assim, ameaçado, mas o Vasco tá com as melhores oportunidades até o momento. E, meu, é segurar esse jogo aí, tentar fazer mais um pra matar logo e bater o... O que importa são os três pontos. Esprega o caixão. Isso aí. E aí. Pelo amor de Deus, o cara furou ali. Pula, Maicon. Não terminamos. Que que é isso, cara? Ah, puta, futebol de sabão. Pênalti do Vasco. Ah, bateu em cinco vezes no bravo e bateu. Meu Deus. Pão, Fio. Pula. Que golaço, velho. Que golaço, moleque. E o Corinthians... De novo, cara. Que golaço. Que balada, velho. Obrigado, Vasco, por fazer a nossa noite mais feliz. Desculpa a voz, Brasil. Caramba, que paulada, moleque. Que que foi isso, velho? Foi chão, né? Eu não sei nem quem é esse cara, mas... Que golaço do cara. GeForce. Placa de... GeForce. GeForce. É. XT, 32 mil. Gol do Coreia. Moleque, eu só tô escutando aqui, ó. Pé, pé. Os pregos metendo no caixão. Boa, Vasco. Tamo junto, porra. Série B do ano que vem. Provede, hein? Santos e Corinthians. Clássico na Série B. É terça-feira, sete e meia. Desculpa. Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense. Hoje é a noite, no final da... A hora que estiver acabando o jogo aí, a torcida vai estar cantando. Arerê. Arerê. O Corinthians vai jogar Série B. Arerê. O Corinthians vai jogar Série B. Coisa linda. Fim de jogo, gente. Gol lá se finalizou, né? Gol. Cereja do bolo. Acabou. Prega no caixão. Corinthians morto. Série B. Me espera. Deita pra dormir, que é melhor. Deita. Pô, nossos fechados aí fizeram a força. Pô, tamo fechado com o Vasco. Quem quiser trazer uma camisa pra nós aqui, não bota aqui. Amarradão. Inclusive, a gente foi no Allianz Parque, Vasco e Palmeiras. Gente, não. Ano passado, verdade, galera. A gente foi ano passado, o Palmeiras e Vasco foi quando o Dússio se machucou, que a gente ganhou. A gente ganhou zero. Ficamos lá na frente lá do Allianz com a galera, tomando uma gelada, trocando uma ideia. Foi top pra caramba. É pra isso que a gente precisa. É torcida unida pra vencer do Corinthians e mandar os caras pra Série B. Isso. Aí a gente vai, ganha o título do Flamengo e... É todo mundo contra o Corinthians e todo mundo contra o Flamengo, né? E Deus abençoe a América. Galera, o que que deu hoje? Quebra de tabu de 14 anos, gente. 14 anos que o Vasco não perdia em casa pro Corinthians. Não ganhava do Corinthians. É, que não ganhava, perdão. Aquilo ganhava e hoje aconteceu e foi perfeito, né, mano? O Coutinho tá de volta, acho que esse é o... Acho que essa é a quebra da maldição. É o mágico, eles chamavam ele de mágico, né? É aí que quebrou a maldição agora o Vasco. Vamos começar a subir, afundar o resto, que caia a Fluminense, que caia o Corinthians. Caia a puta, que pariu, tô dando beleza. Pô, que bom que o Coutinho voltou aí pra dar uma força pro Vasco aí. Queria no pau mesmo, mas não, né? Não deu certo. O Pedrinho vai dar jeito. Estamos fechados com vocês, galera. Muito obrigado pra quem participou com a gente aí. Um grande beijo. Torçam por nós também. Amanhã tamo junto aí pra torcer com a gente. Se inscrevam no canal. Deixa o like. É isso aí. E xinga. E xinga nós também. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.